Bom dia pra todo mundo, bom dia meus irmãos, Deus abençoe Ontem eu encontrei duas crianças, é o Tiago e o Gabriel, se eu não estou enganada Confesso que a mãe, não estou me recordando do seu nome nesse momento Ela é do sul do Paraná e ela estava com os filhos aqui E de verdade está linda a chácara nesses dias Porque a gente vai andando pela chácara, a gente vai se encontrando com o povo de Deus Seja no santuário, passando pela ermida Quem anda a pé encontra com o povo e a gente vai se conhecendo E aí gente, a mãe estava descansando, porque era o horário do almoço, olha a cena Ela deitou assim no carro, estou encenando aqui E os dois filhos pegaram a bolsinha de maquiagem dela E ela, aquele cochilinho depois do almoço aqui na chácara Porque o ambiente é muito agradável, sério mesmo gente As crianças começaram a pintar a mãe Com a maquiagem dela Os melhores maquiadores que tem são eles Só que você precisava ver ele fazendo isso e eu observando, passando e olhando E o susto quando ele me viu Mãe, a moça do Sorrindo Pra Vida Quando a mãe levantou e assustou, viu o menino em cima dela Os dois começaram a rir Derrubou um pouco da maquiagem e foi hilário Mas aí ele disse isso, ele disse assim Eu não te vi hoje no programa Falei, mas eu tava lá, ela filha, porque a gente não acompanhou tudo Falei, então, o início e o fim, quantos meninos deixam? Aí eles começaram a rir Mas enfim, piadas à parte, um beijo pra eles Estão passando férias na Canção Nova A gente dá essa dica, já é finalzinho de julho Mas se programe pra dezembro, pra janeiro Nas suas férias familiares A chácara é muito bonita Então você vai ter aqui uma oportunidade De estar com a sua família, com as suas crianças, tá bom? Tirar um cochilo, receber uma maquiagem Muitos espaços de oração, né Val? Muitos! Tem a Hermida, tem a Casa de Maria pra receber oração Gente, aqui na Canção Nova Tem o atendimento de oração na Casa de Maria Verdade Então, às vezes, alguém vem procurando as pessoas que aparecem na TV Às vezes, a gente tá em outro setor, trabalhando Não consegue fazer o atendimento Mas na Canção Nova sempre tem alguém pra poder atender Rezar por você Os nossos confessionários O santuário O caminho, como é que é mesmo o nome? O caminho da misericórdia O caminho da misericórdia Tem a via sacra no caminho, né? Da misericórdia Nós temos o oratório de Nossa Senhora de Fátima Que é perto de onde aconteceu essa cena que eu narrei pra vocês Que é ali no caminho do Auditório São Paulo Tem o cruzeiro Tem o oratório de Nossa Senhora das Graças Tem vários locais de espiritualidade Várias capelas Várias capelas Então, venha rezar aqui na Canção Nova Sem falar de que é um ambiente arborizado É agradável você caminhar por aqui Dá até pra fazer piquenique Dá até pra fazer piquenique, de verdade Venha fazer a experiência, tá bom? Mas sejam todos muitíssimo bem-vindos Deus abençoe você Que a graça do Senhor alcance a sua vida E o seu coração no dia de hoje Aquela graça necessária Que você tá esperando pra mudar o rumo da vida Da história Aquele alento no coração Aquele conforto A paz Que o Senhor conceda a cada um de nós, tá bom? Já vai enviando o seu pedido de oração Já sabe o caminho Sorrindo pra vida Arroba cancionova.com Sorrindo pra vida Arroba cancionova.com Esse é o nosso endereço Pra você participar com a gente Principalmente se você não quer ser identificado Se pode ser identificado Vá lá no Instagram Arroba sorrindo pra vida CN Arroba sorrindo pra vida CN Já estou esperando por você também No nosso Instagram Combinado assim Deixe ali seu pedido de oração Seu testemunho Marque seus amigos Fale da sua experiência com Deus A partir da programação da canção nova Meus irmãos É reta final Do projeto da minha almas Então já faço aquela convocação Pra todo mundo E eu repito, gente Vamos fazer esse combinado entre nós Ninguém fica de fora Mesmo que você olhe agora Eu ia pedir mesmo Cassiano, faça a gentileza Um cafezinho Já, já, já vai chegar pra você Cafézinho é bom Cafézinho, por favor Cafézinho Capricha aí Mas deixa eu continuar aqui Porque o assunto agora é sério Olha Ninguém fica de fora Mesmo que você olhe e pense assim Hoje eu tenho pouquinho, pouquinho Pra ajudar a canção nova O que eu tenho Não é o suficiente Não vai fazer a diferença Nossa senhora, apareceu É com essa generosidade Para que não tá tanto assim Pesado não tá Mas é claro que ia precisar de... Você viu, o assunto é sério Mas o café é mais sério Ela para qualquer assunto sério Por causa de café Gente, ele tava quase derrubando café Fazendo uma cena aqui Ia ser um desastre Mas olha só Com fé Tá ok? Você vai ajudar a canção nova No dia de hoje E eu repito Nós somos milhões, meus irmãos Milhões pelo sistema de comunicação Você que está pela TV Você que está pela rádio O nosso apelo Ele é sincero Porque a nossa necessidade Ela é grande E ela é urgente Nós já estamos Findando o mês de julho E nós não podemos Ou pelo menos o ideal É que não virássemos o mês Sem alcançar os 100% Existem compromissos necessários E nós estamos fazendo a nossa parte Eu sinto falta do programa Deus Proverá Até para algum tipo de prestação de contas Por exemplo, hoje no camarim As meninas falando assim Vá, olha A gente precisou fazer umas adaptações Porque para o mês de julho Por exemplo, a gente não teve todo o valor necessário Para a maquiagem Para as coisas do dia a dia E nós não estamos falando de coisas supérfluas Estamos falando de coisas necessárias Para uma televisão isso é necessário É necessário Entende? Então assim, é o mínimo Sabe aquela coisa? Pó compartilhado Tudo dentro do mais possível da higiene Mas do mais possível da economia Nós estamos fazendo a nossa parte Mas de fato nós precisamos Que se você hoje pode Ajude a canção nova Meus irmãos Deus é especialista em milagre Ele vai multiplicar Dois, três, cinco reais O que você tiver Deus vai multiplicar Mas a gente conta com você Porque a providência vai acontecer na sua vida também Ô Márcio Já que você está aí tão bom De pegar peso Pega esse aqui Nossa Meu Deus Olha o tamanho desse saco de moedas Caramba Ô Márcio Isso aqui é um sonho de todo comerciante É Ó quem trabalha no caixa Querendo dar troco Pois é O sonho Esse veio Márcio Vou até pegar o bilhetinho aqui Mas aí as moedas são grandes São 50 centavos Um real Exatamente Vou contar pra vocês a história Porque pra mim também é testemunho É o generoso Em agradecimento Pela realização do matrimônio Do Matheus e da Juliana É E eles colocaram aqui Ser canção nova é bom demais Eles são de Anápolis, Goiás Eles estavam me contando Gente Que eles iriam se casar Casar o jovem Bonito É E eles disseram assim Que a situação financeira Tá difícil pra todo mundo E eles começaram a juntar moedas Porque eles falaram assim Vai chegar nos detalhes Nos finalmentes E a gente não vai conseguir Fazer tudo aquilo que desejamos Tudo aquilo que sonhamos Eles começaram a rezar Mas juntar as moedas Que eles falaram Olha, na hora do aberto A gente vai lançar a mão das moedas Pra alguma coisa que seja necessária Ali do casamento Porque inclusive Márcio e Flavinho Cassiano, Sapo Eles disseram assim A gente tava numa fase Que a gente não podia Desperdiçar nada Dispensar nada Então até as moedas Nós estávamos de fato Guardando com esta intenção Mas eles unidos A Canção Nova em oração E conosco Aprenderam a viver da providência Eles disseram que não só deu Tiveram um casamento Tal qual desejavam E as moedas E as moedas Eles falaram Não Val A gente está ajudando O projeto da Emi Almas Mas como forma simbólica De dizer que aprendemos com vocês A viver da providência As moedas que estavam sendo Separadas Juntadas Vamos dizer assim Reservadas para o matrimônio Nós trouxemos então Em gratidão Ele falou E a providência foi tão boa Casaram Ainda trouxeram Sogra e sogra E vieram aqui A Canção Nova Olha só Como é a graça de Deus Deus não se deixa vencer Em generosidade Estavam unidos a nós Em oração Então um abraço para eles Mas tem muita gente Pelo Pintos A Renata Ela diz Val Segue o comprovante Da contribuição do mês de julho Renata Deus lhe pague Muitíssimo obrigada Eu quero mencionar aqui Eu dei uma procurada Não achei O comprovante Mas eu não sei Se o Márcio vai se recordar Porque era o Márcio E talvez O Sábado com certeza Talvez o Márcio no dia Na pandemia Flavinho Cassiano Falando o nome de todo mundo Teve uma senhora Ela é evangélica O nome dela é Selma Eu estava aqui no jornalismo A chácara fechada Ela veio do Rio de Janeiro Com a irmã dela E ela disse assim A Canção Nova está me evangelizando E me chamaram lá Na entrada da Canção Nova Porque ela não poderia entrar E eu fui atendê-la lá E ela disse assim Olha eu quero deixar uma doação Para a Canção Nova Além de umas peças em ouro Um relógio E ela fez Desculpa a expressão Mas ela fez uma limpa Como a gente diz assim Ela juntou várias coisas Porque qual era o contexto O filho dela Estava em uma vida de drogadição E ele pegava todas as coisas Para usar nas drogas Então ela juntou as zoias Transformava tudo em dinheiro Tudo em dinheiro Para pagar a droga Então ela juntou tudo Ela disse assim O que está me sustentando É a Canção Nova Então eu vou deixar na Canção Nova Trouxe relógio Trouxe tudo E na ocasião Se eu não me engano Ela trouxe uma doação No valor de 6 mil reais Em dinheiro Para entregar A Canção Nova Estava eu e a Alessandra Que é missionária Da comunidade Canção Nova Também nós a atendemos E ela esteve aqui Na Canção Nova Nesses dias Nesse mês de julho Nessa passagem Das pessoas Ela esteve aqui E ela também Deixou uma doação Num valor Se eu não me engano De 3 mil reais Ela disse assim Val Meu filho Ele está preso Ele está preso Deixou a foto Pedido de oração Eu continuo evangélica Mas eu sou evangelizada Pela Canção Nova São vocês que me sustentam E aí eu olhei Falei Meu Deus Ele está preso Ela falou Se Val Mas eu estou feliz Porque lá Eu sei Pelo menos eu sei Onde meu filho está Eu nem sabia Onde ele andava Por onde ele estava Mas Val Nem isso Tirou a paz Do meu coração E a certeza De que Deus está comigo Até o fim E quem me dá Essa certeza É a Canção Nova Então estou deixando Mais esta contribuição Para o projeto Da Em Almas E aqui olha Uma palavra de hoje Será para ela Olha A palavra de hoje Minha querida Com certeza É uma grande resposta A você E já adianto Será uma grande resposta A muitos Que vivem situações Assim Extenuantes Porque isso cansa Situações Que nos levam ao limite Com certeza É para você Que está nos acompanhando Agora Então se prepare Abra o coração Acolha a palavra de Deus Acolha a palavra de Deus Isso mesmo Mas eu quero ainda Trazer Vou trazer um testemunho Vou ler aqui Ontem eu conheci E eu louvei a Deus Porque essa senhora A Selma Quando ela me olhou Ela falou Val você lembra de mim Eu olhei Eu olhei Eu olhei Eu olhei Na hora O anjo da guarda Me ajudou Inúmeras graças E livramentos E bênçãos Da canção nova Na vida dela Uma senhora simples Marcio Muito simples Humilde E ela chorando Ela dizia assim Meu sonho era vir Neste lugar Porque Deus Transformou a minha vida E me deu paz Graças a vocês Da canção nova Gente Ela abriu a bolsa Não vou nem dizer O lugar secreto Como foi Que ela De maneira inteligente Para colocar o dinheiro Para que ela Dizia assim Não posso perder Não posso ser roubada Esse dinheiro É o dinheiro Da canção nova E ela Tirou o dinheiro Da bolsa Colocou na minha mão Ela é de vista Alegre Minas Gerais Dizendo desse amor Que tem a obra Canção nova E assim Eu poderia citar Inúmeros e inúmeros Mas eu vou testemunhar Porque o testemunho Também fala Da graça de Deus Que não desampara Não só nós Da comunidade Canção nova Mas a providência Para todos E ela dizia Assim Uma partilha De um homem Inclusive Diz Bom dia Bancada Sorrindo para a vida Bom dia Para todos vocês Meu nome é Robson Sou casado Com a Ana Paula E somos de Goiânia No estado do Goiás Venho testemunhar A graça de Deus Em nossa vida No ano de 2020 Neste ano Eu comecei A me sentir mal Tive crises De tontura Terríveis Enjoo Saia de casa Para o trabalho E no meio do dia Alguém precisava Me levar ao hospital Porque eu passava Muito mal Fiquei assim Vários meses E aí chegou A pandemia Começou a pandemia E eu fui ficando Pior E desnorteado Porque eu precisava Ficar de hospital Em hospital Ainda sem Um diagnóstico Correto Do que estava Acontecendo Comigo Claro que Com todas Essas situações Eu fui demitido Do emprego Numa empresa Em que eu trabalhava Há mais de 20 anos E eu me vi Sem chão Minha esposa Tirou licença Do trabalho Depois começou A trabalhar Em home office Para cuidar De mim Pois eu estava Muito mal E passava mal Constantemente E foi nesta Ocasião Onde eu estava Sem chão Sem rumo Sem emprego Que a canção nova Entrou na minha vida Comecei a acompanhar Toda a programação As missas Os textos Da misericórdia Em especial O sorrindo para a vida Foi um bálsamo Para nós A palavra de Deus Pregada pelo Márcio Mentes Muitas vezes Me levantou Me deu forças A alegria E a esperança De vocês Da bancada Me contagiava Adquirimos A medalha Das duas cruzes E nós fomos Dia após dia Fortificando A nossa fé Pela força Da oração Deus providenciou Um médico especialista Que deu o diagnóstico E o tratamento Fui aos poucos Melhorando E graças a Deus Tive a cura completa Minha saúde Está estável Contudo Eu estava Desempregada E comecei A pedir a Deus A graça Desde 2009 Como começou Todo o processo Da saúde Fiquei Desempregado Entrei também Num processo De aposentadoria Mas não consegui Nenhum resultado Mas assim mesmo A providência De Deus Foi me sustentando Sustentando Todos os meses Deus nos surpreendia A cada mês Hoje eu venho Testemunhar Essas duas realidades Minha saúde Melhorou Estabilizou Já consigo trabalhar Inclusive Deus Me deu um outro Projeto Na minha área Profissional Mas o mais lindo É que após Quatro anos Meu processo De aposentadoria Foi aprovado Na justiça E eu tinha Feito um propósito Com Deus Que eu estou Enviando agora Para ajudar A canção nova Eu disse a Deus Que estaria Contribuindo Com a canção nova Já com meu Primeiro salário Segue o comprovante Val Por todas as graças Alcançadas Na minha vida Eu também Posso dizer O que meus irmãos? É por isso Que eu ajudo A canção nova E aqui eu não destaco Só A aposentadoria Que ele recebeu Agora e já Em gratidão Oferece a Deus Através da canção nova Mas ele disse E Deus nos surpreendia A cada mês Não faltou Sustento Para esta família Amém Deus foi cuidando 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 Até os dias de hoje Bendito seja Bendito seja Deus Por essas Inúmeras formas Que o povo Tem nos ajudado Eu queria colocar Aqui o Amar Eu fiquei tão feliz Na hora que eu vi Aqui na pauta Que o Davi Está fazendo aqui Uma mação Maravilhosa Nesses últimos dias Que nós estamos aqui No mês de julho Para você que é sócio Da canção nova Compras acima de 30 reais O frete é grátis Para todo o Brasil Nossa Para aqueles E para aqueles Que não são sócios Ainda que não se associaram A canção nova Acima de 99 Também O frete é grátis Para todo o Brasil Então para você Que é sócio Eu vou repetir Olha Nas compras Acima de 30 reais Frete grátis Para todo o Brasil Para você Que não é sócio Nas compras Acima de 99 O frete é grátis Para todo o Brasil E olha Coisa boa também Marcio O pessoal Que é do Nossos queridos Porta a Porta Os Anjos da Confiança Nas compras Acima de 150 reais Também é frete grátis Para todo o Brasil Eu fico feliz Porque a evangelização Tem que estar Ao alcance De todas as pessoas Amém São muitos Muitos relatos De gente Que teve uma experiência Com Deus A resposta Para uma situação Concreta Da sua vida Uma libertação Real Uma cura Uma transformação Através de um material De evangelização Da canção nova Nos últimos dias O Senhor Chegava para mim Com o livro Do Padre Rufus Na mão Está aqui Tem uma pilhinha De livros Aqui do meu lado Ele com esse livro Eu lhes trago Melhor e cura E ele foi dizendo Para mim Todo o bem Que esse livro Fez na vida dele Agradecendo Porque eu organizei Esse livro Ele veio me agradecer Dizendo Louvado seja Deus Por essa inspiração Que você teve De organizar Esses ensinamentos Porque eles foram Graça na minha vida Então eu sei Que em alguns lugares Do país Às vezes o frete É caro Tem lugar Que o frete É mais caro Do que o material Que a pessoa Está comprando Então a canção nova Pensando Naqueles que Há tanto tempo Tem esse desejo Coloca não só O produto A disposição Por um preço Muito baixinho Que é para todos Poderem ter Gente Aí agora Além disso O frete Não é que o frete É grátis Eu explico isso aqui Isso é importante É que a canção nova Paga o frete Para você Para que você tenha Aquele material De evangelização Porque a canção nova Não faz entrega Tem que contratar A empresa Terceira E não faz de graça A empresa Então a canção nova Paga o seu frete É assim que nós Também vamos mostrando O desejo De ajudar Quem tanto nos ajuda E o desejo De levar a palavra De Deus Aos Mais distantes Longínquos Rincões Desse nosso mundo Né? Dessa nossa terra Eu ouvindo Esse testemunho Cassiano Eu ficava pensando Quantos escutando ali Ficavam admirados Para uns Coisas simples demais Para outros Coisas importantes Inalcançáveis até Porque o Senhor Nos responde No concreto Da nossa vida Ele nos dá O que a gente precisa Ele nos ampara Nas nossas necessidades As necessidades Deste homem Não são as mesmas Suas Mas ali Para ele O Senhor Foi tudo O que ele precisava Naquela circunstância Concreta E hoje Hoje Neste dia O Senhor Será tudo Para você Amém Nas necessidades Que você confiar A ele Vamos confiar Nossas necessidades Ao Senhor Vamos 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 confiar Vamos trazer aqui A frase do dia Flavinho Já vai nos preparar Com a canção Para que a gente possa Mergulhar aí Na palavra Eu quero só Mandar um Um agradecimento Um abraço aqui Para a Daiane Que ela está lá No Youtube Que é uma ferramenta Também que você pode Nos ajudar Estamos aí com 25 mil pessoas Já ao vivo Conosco E é uma ferramenta Que você pode ajudar A canção nova A partir de um real Até mais Durante aqui O programa Você pode fazer Na sua doação Também é um meio Que já está ativo Que você pode nos ajudar Obrigado Daiane Que eu vi aqui A sua contribuição Que Deus te abençoe A frase do nosso dia Que está aqui na caixinha Preparada pelo Março Invoca-me E dá-te aí Resposta Hoje é de São João Maria Vianney E ela diz assim Para mim Para você Quando temos bons pensamentos É o Espírito Santo É o Espírito Santo Que nos visita Amém Quando temos bons pensamentos É o Espírito Santo Que nos visita Eu creio Amém E para isso é importante Nós pedirmos ao Espírito Santo A partir dessa palavra Poderosa Que o Março Vai partilhar conosco Que o Espírito Santo Fecunde no nosso coração Na nossa alma Nos nossos desejos Sentimentos E pensamentos A confiança plena Nesse Deus Que não falha A esperança Depositada Nele Diante desses testemunhos De tudo que nós ouvimos A nossa confiança A nossa esperança Precisa estar fundamentada Em Jesus Na palavra de Deus Essa palavra Que vai impactar o meu E o seu coração Nessa manhã Então convido você Se você pode Colocar a mão Sobre o seu coração E que essa canção Seja já a oração Preparatória Para mim E para você Fazermos essa experiência Poderosa Com a palavra de Deus Vamos cantar juntas A minha confiança Está no santo Nome De Jesus A minha esperança Está no poderoso Nome De Jesus Proclama isso A minha confiança A minha confiança Está no santo Está no santo nome Está no santo nome De Jesus E a esperança A minha esperança Está no poderoso Nome De Jesus Se é assim Então venha o que vier Venha o que vier Passe o que passar Passe o que passar Pois o Senhor Comigo Está A tribulação Eu vou enfrentar Eu vou enfrentar Pois clamando o seu nome A vitória É certa Vamos proclamar Proclama isso Mais uma vez Dete Yeshua 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 Nome Poderoso Jesus Comigo está Amém Amém Pelo sinal Da Santa Cruz Livrai-nos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Filho e do Espírito Santo Amém Amém Jesus Deus Todo poderoso Comigo está O nome Do Senhor Jesus Está sobre nós Neste momento A graça de Deus Repousa Sobre nós Por isso Eu digo a você Que ora conosco Agora Paz ao seu coração Respire fundo E tome posse Da paz de Deus Da presença De Deus O Senhor Está com você Repita Comigo Se Deus Está comigo Se Deus Está comigo O que poderá Um ser humano Contra mim Se Deus É por nós Quem Será Contra nós O Senhor É o meu escudo O Senhor É a minha defesa É o Senhor Que me protege Não temerei Não temerei Não temerei Mal algum Não temerei Mal algum Porque o Senhor Está comigo Porque o Senhor Está E invoque agora O nome de Jesus Chame Pelo nome De Jesus Porque ele Vem estar Com você Jesus Nunca Ignora Aquele que o chama Nunca Você nem terminou De pronunciar O nome dele E ele já se faz Presente Junto de você Tenha Confiança No Senhor Que ele te ouve Ele está Segurando Em suas mãos Por causa dele Você vai Aguentar Chame pelo nome De Jesus E fique Em paz E tenha Confiança Porque o Senhor Está contigo Para te livrar Em todas As suas Tribulações Para te socorrer Em todas As suas necessidades E de Como dizíamos ontem De fé em fé Uma situação De cada vez Nós vamos superando Como quem vai escalando Uma montanha Essa foi difícil Opa Mas chegamos aqui E aí você Repousa Num canto Mais plano Mais seguro Daqui a pouco É um outro desafio É uma outra subida Tem abismo embaixo É sempre perigoso Mas o Senhor Vai conosco E vai nos Sustentando Todos os dias Um passinho A mais Nessa escalada Está difícil Meu amigo Porque você Está subindo Sabe Alguns estão Escalando Do fundo Do poço Para fora E outros Estão escalando A montanha Rumo ao come A subida É sempre dura Mas o lugar Mas o lugar Que nos espera Vale a pena Você vai Chegar Lá Nossa meta Não está neste mundo Nossa meta É o Senhor Nós caminhamos Para Deus Sossega o seu coração Deixe o Espírito Santo Te iluminar Para que você Possa separar As coisas Que tem valor Daquelas coisas Que Não tem muita importância Você é da importância Mas não tem muita importância Às vezes a gente acha Que as pessoas Dão muita importância Para aquilo Que nós achamos De nós mesmos Que nós estamos fazendo Mas a pessoa Está iludida Enganada Só ela Dá valor Para aquilo E de verdade Nem tem muita importância Só o Espírito Santo Pode abrir Os nossos olhos Para nos fazer Enxergar De verdade O que é real E separar O que vale a pena A nossa dedicação O nosso esforço O nosso investimento Daquilo que a gente Precisa deixar Para lá Tem coisa Que você precisa Deixar para lá Sossega O seu coração Jesus Nós te adoramos Jesus Nós te bendizemos Jesus Nós confiamos Em ti Pegue a sua Bíblia Por favor Em Lamentações Capítulo 3 Versículos do 19 Ao 29 Lamentações Capítulo 3 Versículos do 19 Ao 29 Você vai me permitir Você vai me permitir Usar uma Bíblia Diferente Da que eu costumo Usar aqui No Sorrindo Para a Vida Essa Bíblia Que eu vou usar Hoje É a Tebe Tradução Ecumênica Da Bíblia Tradução É isso que significa Tebe Tradução Ecumênica Da Bíblia É uma Bíblia É uma Bíblia Muito completa Inclusive A que eu estou usando É uma Bíblia De estudo Canção Nova Não ganha nada Por divulgar Essa Bíblia Especificamente Não tem nenhum interesse Por que você divulga? Porque é boa É muito boa E coisas boas A gente precisa divulgar Hoje a gente está Em um mundo Extremamente comercial Às vezes tem uma coisa Que vale a pena A gente deveria divulgar Mas a gente só divulga Se ganhar alguma coisa Se você me der alguma coisa Divulga Se não der Eu não divulgo É muito mesquinho isso Né? Se a Bíblia não é Editada pela Canção Nova Ela é maravilhosa E lá em casa Eu tenho Comigo Tenho A Bíblia Tebe Tenho a tradução Do Almeida Muito boa Não é católica É evangélica Muito boa Tenho A Bíblia Ave Maria Tenho A tradução Da CNBB Fica lá As quatro Eu olho numa Eu olho na outra Porque como são traduções De uma outra língua Que começou Sendo traduzida Do hebraico Não é? Do grego Aí foi traduzido Do hebraico E do grego Para o latim Aí do latim Foi traduzido Para o francês Para o inglês Para o português Então as vezes Quando você vai fazer Uma tradução Você pode usar Palavras parecidas Palavras que são sinônimos E um Que está traduzindo Traduz por um sinônimo Outro por outro Que dá Conotações diferentes Então é muito importante Quando você pode ter ali Várias Para poder aprofundar E hoje Quero ler aqui Para você Para você Nesta Bíblia Esta palavra Que diz assim Lembra-te Da minha Humilhação Senhor Lembra-te Do meu Estravio Você já rezou Alguma vez Pedindo a Deus Para se lembrar Do dia que você Virou as costas Para Ele Que a gente quer Que Deus lembre Das coisas boas Que a gente faz Igual aquele fariseu Eu pago o dízimo Eu dou esmolas Faço jejum Duas vezes por semana Faço várias orações Aquela passagem Que Jesus conta Do publicano E do fariseu Nós queremos Muitas vezes Igual o fariseu Que Deus se lembre Das coisas boas Que a gente faz Como se a gente Pudesse comprar a Deus Até mesmo Com as nossas orações Com o nosso dízimo Com a nossa esmola E não pode Porque Deus Não se vende Mas alguma vez Na sua vida Você já fez Uma oração Dizendo assim Senhor Lembra quando Eu te traí Lembra quando Eu te abandonei Lembra quando Eu me escraviei Olha aí Jeremias Lembra-te Da minha Humilhação Senhor Lembra-te Do meu Estravio Que absinto Que veneno Absinto Era a droga Da época Você poderia dizer Assim Que cachaça Que veneno Que torpor Que droga Que droga Que foi Quando eu me Estraviei Senhor se lembra Que veneno Que isso foi Para minha vida Gente Que veneno Que isso foi Para minha vida Que veneno Teve uma época Eu era bem novinho Começo da minha caminhada Então quando a gente É criança Porque eu era Mais criança Então peço até Que você me perdoe O que eu vou dizer Quando a gente É muito jovem A gente é besta E eu Percebia A proteção De Deus Na minha vida Inclusive Com esta proteção Havia situações Até de erro De pecado Que os meus amigos Experimentavam E eu não Então Numa dessas situações Eu querendo viver Um erro Antes de eu Entrar na canção nova Fui Estúpido Ao ponto De dizer Numa oração Senhor Se eu não Vivo essas experiências Porque o Senhor Me protege Não quero Pois ele Me permitiu E eu vou te dizer Que desgraça Que absinto Que veneno Que morte Que eu experimentei Por dentro Parece que Nada respondia Eu perdi a alegria Eu perdi a vitalidade Eu perdi o desejo De viver Como foi Coim para mim E nós podemos Dizer isso E por que Deus permitiu isso Márcio Porque ele sabia Que essa escola Eu nunca mais ia esquecer E nós podemos Fazer isso Por palavras E nós podemos Fazer isso Por atitudes Porque tem Atitudes Que valem Mais do que palavras Tem atitudes Que clamam Ao céu Afasta Senhor A tua mão De mim Deixa eu Viver o meu caminho Tanto que tem Uma passagem Que Deus diz Eu estou vendo Onde é que isso vai dar Ele fala Mas já que você quer ir Vai Mas eu estou vendo Onde é que isso vai dar Vai dar onde? Um veneno Para nossa vida Todas as vezes Que você se extravia De Deus É como se você Se extraviasse Do ar Que você respira Você sabe Você sabe Porque quando uma pessoa Ela não consegue Respirar Você sabe Por que ela morre? Porque o sangue Fica tóxico A pessoa morre Envenenada Com o próprio sangue Porque aí Ele não consegue Fazer as trocas E o sangue Que é vida Se converte Em veneno Por falta de oxigênio Por isso que a gente canta O Senhor é o ar Que é o respiro Por isso que a palavra De Deus Diz que o Espírito Santo É o ar É o vento Que sopra Onde quer Por isso que o nome Do Espírito Santo Sabe qual é o nome Hebraico Do Espírito Santo? Ruá Que é sopro Ar Você sabe Qual é o nome dele Em grego? Pneuma Que quer dizer A mesma coisa Por isso Pneu Do carro É de pneumático Cheio de ar O Espírito Santo É o ar Que eu respiro Quando eu deixo De viver No Espírito Santo A minha vida Vai se envenenando Porque Muitos Nunca falam Do Espírito Santo Desta maneira Sabe Mas o Espírito Santo É o lugar Onde eu habito O Espírito Santo É um refúgio O Espírito Santo É a atmosfera Na qual eu vivo E nessa atmosfera O diabo Não pode entrar Ele não consegue Respirar Ele não pode Viver Então Eu preciso Estar no Espírito Santo Se eu não quiser Ser vítima De uma vida De uma vida Envenenada No pior momento Da sua vida Lembro-me Estou minado Pela minha própria Desdita Minha própria Má sorte Eu pulei de cabeça No meu mal Na minha desgraça E me lembro Me lembro disso Ele diz Me lembro Não consigo me esquecer Que estou minado Porque eu voltei As minhas costas Para o Senhor Aí ele Nos ensina O que fazer agora Ele diz Eis O que trarei De volta A minha memória No momento Da dor No momento Do cansaço Do desespero Do desânimo O que que nós Precisamos fazer Trazer De volta A memória As manifestações Do Senhor Na nossa vida Nós precisamos Recordar A ação de Deus Por nós Porque quantas vezes O Senhor agiu Na sua vida E se você não sabe Quantas vezes Em que vezes Você precisa pedir Ao Espírito Santo Não foi a palavra De hoje Para nós Quando temos Bons pensamentos É o Espírito Santo Que nos visita Peça que o Espírito Santo Visite você Para te mostrar De quantas Ciladas Deus te livrou De quanto Mal Deus te salvou De quanta cura O Senhor Realizou na sua vida De quantas vezes O Senhor Te aconselhou Diretamente Por meio De um bom pensamento De uma inspiração Mas também Através das pessoas Ontem Escrever Ele lutou tantas coisas Então eu quero lhe dizer Meu irmão Deus seja louvado Pelo seu ministério Pela sua fidelidade Porque esta palavra Foi um raio X Essa palavra Ela foi por trás De todas as aparências Quantas vezes Deus nos fala Gente Só que houve tempos Em que A fé fraquinha A desatenção Deus Deus palavra Eu não ouvi Mas agora Fui correndo Mostrar para minha esposa Falei Meu amor Escuta isso Rose ouvindo Se emocionou Não só pela palavra Mas pelo Deus Que está atento A todas as situações Que nós vivemos Nunca se sinta esquecido E abandonado Nunca diga O Senhor Não fala comigo Pode dizer sim Eu ainda não aprendi A escutar o Senhor Pode dizer sim Eu sou desatento As palavras de Deus Para mim Mas nunca diga O Senhor Não me vê Nunca diga O Senhor Não olha para mim Nunca diga O Senhor Não fala comigo Porque o Senhor Te ama E o Senhor Está cuidando De você Por isso Eis o que Trarei de volta A minha memória Eis o que Eu esperarei Pare de esperar Desgraça Pare de esperar Desdita Pare de esperar Que o veneno Se agrave Eis o que Esperarei no Senhor Versículo 22 As bondades As bondades do Senhor Esperarei as bondades Do Senhor Contra as maldades Das pessoas Porque muitas vezes A pessoa É má E as vezes Até sem saber Quando Saulo Persegueu Os cristãos Ele achava Que ele estava Fazendo uma coisa Boa Mas ele estava Perseguindo algo Que era de Deus E não deu outra Todo aquele Que persegue Uma obra De Deus Pode até Ser de Deus Mas ele vai Mas ele vai cair Do cavalo Sempre Gamaliel Quando havia Uma perseguição Dos judeus Contra os cristãos Contra Pedro Contra aqueles Que ficaram Eles queriam Acabar Com os cristãos Gamaliel Dá uma palavra A respeito Ele diz Olha Vieram tantos Antes deles Antes de Jesus Desse Jesus E todos Traziam Projetos humanos Que se acabaram Por si mesmo Se o que eles fazem Não é de Deus Vai acabar sozinho Mas tomem cuidado Porque se eles Estão em Deus Vocês correm O risco De travar Uma guerra Contra Deus Então Espere Nas bondades Do Senhor Mesmo Que não esteja Fácil Para você Espere Nas bondades Do Senhor Porque elas Não terminaram Deus Não terminou O trabalho Dele com você Deus Não terminou A obra dele Na sua vida Você não está Rezando Você não está Pedindo a Deus Você não está Suplicando O nome do Senhor Como nós fizemos Agora Continue fazendo A sua parte Se pondo Diante de Deus E confiando Porque o Senhor Não é que o Senhor Vai agir O Senhor Está agindo O Senhor Está agindo Jesus Jesus Falando A respeito Do Pai Do Céu Jesus Meu Pai Trabalha E eu Trabalho Também Deus Depois de criar O mundo Descansou No sétimo dia Mas acho Ele descansa Igual a gente Da canção nova Ele descansa Trabalhando Porque a gente Descansa de uns Trabalhos Fazendo outros Trabalhos Deus 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 não se retirou Da nossa vida Ele não terminou As bondades Do Senhor Não terminaram Os seus dias Não estão cancelados Seus dias Não foram Encerrados Você não está Velho demais Para que o Senhor Realize a obra Dele na sua vida Porque tem muita gente Parece que está louco Para poder pendurar As chuteiras Fica dizendo Não, agora Meu tempo Já passou Que meu tempo Já passou Sabe quando Que o meu tempo Nesse mundo Vai passar Quando eu estiver Enterrado Debaixo de sete palmos De terra Aí Meu tempo Já passou Até lá Eu quero ver A obra do Senhor Nos meus dias E na minha vida A gente vê No mundo Eu nem estou falando Das coisas de Deus A gente vê no mundo Pessoas que na Terceira idade Na velhice já Produziram o melhor Fruto da sua vida De repente Deslancharam A vida inteira Capengão Mas nunca Desistiram Perseverantes De repente A oportunidade Tão ansiada Apareceu E como a vida inteira Nunca Nunca haviam Desistido As suas várias Tentativas Os deixaram Preparados E quando a oportunidade Chegou Eles estavam Prontos Eles agarraram E tiraram o atraso De uma vida inteira E aí Quando a sua oportunidade Chegar Você vai estar Preparado Porque nunca Desistiu Ou você vai estar Esmorecido Sentado Fraco Despreparado Vendo a oportunidade Passar diante Dos seus olhos Você dizendo Que pena Eu não achei Que ia acontecer Eu achei Que já era tarde Demais Para mim Não meu filho Levanta Coragem Ânimo Porque as bondades De Deus Não terminaram Na sua vida Olha lá As suas ternuras Não se esgotaram Renovam-se A cada manhã Está acontecendo Agora Nesse exato Momento Nos sorrindo Para a vida Um milagre Um milagre Está acontecendo Agora Que milagre É esse? O milagre Do Senhor Que entra Na sua casa Que entra Na sua vida Para realizar A sua obra E renovar Nesta manhã Como diz aqui As suas ternuras Deus está Renovando A graça Dele Sobre você Nesta manhã As bênçãos Que você precisa Estão sendo conferidas A você agora A força Que te faltava Não é? É todo dia Márcio Eu ouço aí Não sou Indo para a vida Não é? Muitas vezes O Senhor nos dá Todos os dias Essa palavra De animação E pode ser Que um desatento Despreparado Bocudo Passe na frente Da televisão E diga Você está ouvindo isso de novo É a mesma ladainha Fala para ele Você não come pão Todo dia? Todo dia Você não senta lá Para tomar o seu café? Você não bebe O seu leitinho Com café Você não toma O seu mingauzinho Todo dia de manhã Eu faço o meu mingauzinho De aveia lá É todo dia A mesma coisa Mas aquele mingauzinho Produz em mim Efeitos diferentes Todos os dias Porque com aquela força Tudo que eu vou fazer hoje É diferente Do que eu fiz ontem E o Senhor Está renovando Para você Uma direção Para a sua vida E a graça Que você achou Que estava te faltando O Senhor Está derramando Neste exato momento Sobre muitos 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 Que estão acompanhando Sorrindo para a vida A força Que achavam Que estavam lhe faltando Que estava lhe faltando Receba essa força Acolha essa força Reaja Não é? Porque você não sabe A força que você tem Enquanto você não reage Você precisa reagir Você precisa colocar O que recebeu Em atividade Em andamento E experimentar Fazer a experiência Da fidelidade Do Senhor Aí diz aqui Jeremias Digo a mim mesmo Minha parte é o Senhor O que você quer Para a sua vida Tem gente que quer Dinheiro Tem gente que quer Fama Tem gente que quer Status Tem gente que quer Posições elevadas Tem gente que quer Mandar nos outros Eu quero Como Jeremias Proclamar A minha parte É o Senhor Eu quero Para a minha vida Deus E quero Para a minha vida O que Deus Quer para mim Porque eu já fiz Muito a minha vontade E todas as vezes Que eu fiz A minha vontade Em contraposição A vontade De Deus Que absinto Que veneno Eu nem sei Como é que está Aí na tradução Da CNBB Mas louvado Seja Deus Pela essa tradução Da Tebe Porque é isso mesmo Que cachaça Fel e veneno Fel e veneno Você pode dizer assim Todas as vezes Que você faz A própria vontade Em contraposição A vontade de Deus Você pode dizer Que fel Que veneno Mas não é muito diferente O fel Do absinto Mais ou menos Porque se o fel Não dopasse a pessoa Não tinham dado Para Jesus Fel com vinagre Quando ele estava Pendurado na cruz O fel Anestesia a pessoa E o absinto também Quanta gente Está dopada Na vida Dopada Pelas ideias Que foi Injetando Dentro de si mesmo Quantas pessoas Estão dopadas Pelas suas fantasias Pelas suas ilusões Enquanto está Iludida Distraída Olha a vida Passando Olha Eu Cada vez mais Tenho feito Menos algumas coisas Então Eu sempre fui muito Assim É Eclético Né Por exemplo Nas músicas Que eu escuto Tem muita música Boa Eu já falei isso aqui No Sorrindo Para a Vida Mas eu tenho escolhido Mais agora As músicas que me fazem Não só sonhar E ter bons pensamentos Mas as músicas Que me fazem rezar Porque a vida Ó Eu gosto De me distrair De vez em quando Assistir um bom filme Me divertir Mas agora Eu tenho pensado Assim O que eu poderia Fazer com esse tempo Que eu estou gastando Me distraindo Me divertindo Né Porque Quando a diversão Ela refaz As nossas forças Ok Mas tem diversão Que tira as nossas forças Então por isso Você fica até tarde Assistindo televisão Você está se divertindo A custo das forças Que você não vai ter No outro dia E a palavra divertir Vem de divertir Que significa Verter fora Quer dizer Que você está Despejando fora Que você está Perdendo a concentração Que você está Desperdiçando De certa forma Suas energias Não A minha parte É o Senhor E aí diz aqui Jeremias Eis porque esperarei Porque o Senhor É bom Para quem o espera Para aquele que Aguarda nele Esperar É aguardar No Senhor Porque a gente Pode aguardar Fora de Deus Muitas vezes Eu e você Tivemos que aguardar E nós ficamos Irritados Nós ficamos Praguejando Nós ficamos ali Naquele lugar Querendo bater Em alguém Porque nós fomos Obrigados A aguardar Até quando a gente Percebia Que era um direito Nosso ser atendido Existe um jeito De aguardar Que é péssimo E tem gente Que se estraga E estraga O bom da vida Porque não sabe Aguardar Aguarda com ódio Tolera Não Esperarei No Senhor E me alegrarei De antemão Na certeza De que Ele Prepara O que é melhor Para mim Versículo 26 É bom Esperar Em silêncio A salvação A salvação Do Senhor Tem hora Que é melhor A gente Calar E aguardar Em silêncio A salvação Que vem de Deus Aguardar Em silêncio Como diz aqui A salvação Do Senhor O socorro Do Senhor Então meu amigo Minha amiga querida Pelo qual eu louvo Tanto a Deus De estar sempre Conosco Em oração Porque olha Nós vamos nos tornando Uma família E uma multidão De pessoas Que oram Como eu louvo A Deus Pela sua vida E eu quero dizer De uma maneira especial Para você Nesta manhã Espere O melhor Porque você Tem Deus Meu amigo Você tem Deus Minha irmã Não diga Eu não tenho nada Eu não tenho ninguém Você tem Deus Você é de Deus Então Se você É de Deus Você não somente Pode E vai se levantar Mas Jesus te pede Inclusive Que você Ressuscite os mortos Esse pedido É de Deus Para mim E para você Mas Por que Todos os dias Aí Não sorrindo Para a vida Porque tem muito Morto Que precisa Se levantar Nós precisamos Ressuscitar Curar os enfermos Diz Jesus E ressuscitar Os mortos Mortos Não só no corpo Mas sobretudo Mortos de coração Mortos de espírito A pessoa A pessoa que Se extraviou Está ali No absinto E no veneno Porque uma pessoa Que está dopada De absinto É como se estivesse Morta A pessoa A pessoa que Não acorda Para a vida É como se Estivesse morta Uma morte Para a qual Você sabe Qual é a cura É a esperança A gente precisa Ter esperança Esse mundo Trabalha Para tirar A esperança Da gente A gente Cada vez mais Ouve Esse mundo Está perdido Esse mundo Não tem jeito Vai dar ruim Vai dar ruim Para quem Quer viver assim Para mim Não vai dar ruim Para mim Já deu Salvação Tem gente Que está esperando O inferno Para mim Deu céu Eu não só Espero o céu Eu vivo No céu Porque quem Vive em Cristo Já vive O céu Em meio A lutas Dificuldades Aflições Mas a gente Vive o céu A esperança Esse aguardar Em Deus Sabendo que O Senhor Vence Sempre Porque ele Derrotou O demônio Ele derrotou A morte O que mais Ele não poderá Derrotar É nele Que eu espero Como diz aqui Jeremias Digo a mim mesmo Minha parte Ao Senhor Eis porque nele Esperarei O Senhor É bom É bom Para quem O espera Para aquele Que o busca A esperança É a ressurreição De seu coração Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Volta à vida Ressuscita Se levanta Se levanta São Pedro Diz que o Pai Do céu Ele nos Regenerou Para uma nova Vida O que que é Regenerar É nos gerar De novo É fazer nascer De novo Para o que? Para uma vida Nova Por meio Por meio de uma esperança Viva Pare de esperar Naquilo que puxa Para baixo E comece a esperar Aquilo que puxa Para cima Eu espero Nada mais Nada menos Que o céu Que a vida eterna Que a ressurreição Dos mortos É pouco Que dinheiro Vai comprar Isso daí? Jesus morreu E ressuscitou Para que nós Entendêssemos O que é Que nós devemos Esperar Sabe por que Que Jesus veio? Porque que ele Deu a sua vida Para você entender Que é sério E porque ele Ressuscitou Para mostrar Que nem a morte Pode deter O que ele veio Trazer Ele veio E fez isso Para que você Entendesse O que é Que você deve Esperar Eu e você Precisamos Esperar Uma vida Com Deus Agora E após A nossa morte É o que nós Rezamos na Ave Maria Nós pedimos A Nossa Senhora Que interceda Por nós Agora E na hora Da nossa morte E eu e você Precisamos esperar Uma vida Com Deus Viver para uma vida Com Deus Agora Na hora Da nossa morte E a partir daí Após a nossa morte Então A gente suporta Qualquer coisa Quando nós Descobrimos Quando nós descobrimos Que depois Desta vida Nos espera Mais vida Nos espera Deus Você sabe Por que a gente Não aguenta Certas coisas Porque o pano De fundo É A vida Está passando A morte Está chegando E eu não Estou vivendo Não A vida Está passando Sim E quanto mais Essa vida Passa Mais perto Eu chego De uma vida Que não Passa Fica Que se angustiando Não Precisamos Ter esperança Nas coisas Boas Que Deus Nos deu Tenha esperança Em sua família Tenha esperança No seu filho Ah está perdido A gente ouviu aqui Testemunho Filho preso Esperança Meu querido Esperança Minha querida Quem te garante Que esse filho Está preso Não é para Preservar a vida dele Que se estivesse aqui fora Já estava morto Quem te garante Que esse tempo De penitência Penitenciária Penitência Vai ser o remédio Para libertar Esta pessoa Tenha esperança Na igreja Porque ela é De Deus Apesar Dos pesares E das feridas Que nós trazemos Para dentro da igreja Porque a igreja Também somos nós As nossas feridas São as feridas da igreja Os nossos defeitos São os defeitos Que nós trazemos Para dentro da igreja Apesar De muitas pessoas Apresentarem Um caráter falido Estão dentro da igreja Eu quero lhe dizer A igreja é de Deus Ela é uma bênção De Deus E não daqueles Que tentam sujar O seu nome Tenha esperança Na comunidade Porque não são Os que dividem Que vencerão Porque eles Serão divididos Não é o que A palavra de Deus Nos diz Não é só a palavra De Deus O próprio Jesus Aquele que Com o ferro Fere Com o ferro Será ferido Quem divide Será dividido Não serão Os que condenam Que vão vencer Porque quem está Numa comunidade Contra os outros Já se condenou E se não mudar O seu modo De proceder Essa própria pessoa Se arruinará Não é assim Deus vai vencer E o que é de Deus Vai prevalecer Não a busca Pelo poder Pela dominação Mas é preciso Ter esperança Para mantermos A fé É preciso Ter esperança Para prosseguirmos Amando Porque sem esperança Nada avança Coloque as mãos Sobre o seu coração Baixe a sua cabeça Entenda isso Sem esperança Nem sua família Vai pra frente E isso você nota No dia a dia Quando uma pessoa Chega ao ponto De perder Todas as esperanças De acordar de manhã E não esperar Absolutamente nada É como se estivesse Morta E com frequência De fato Nós vemos Pessoas se entregando A morte Ou deixando-se Lentamente Se levar Por ela Hoje Para quem está No limite De abandonar A luta Eu quero dizer Suas possibilidades Não se esgotaram Confie em Deus O Espírito Santo Tem caminhos Para lhe mostrar O que você desconhece Reanime-se Recobre o ânimo Que você havia perdido Cada vez Que você Se permite Esperançar Ou leva Esperança Para alguém Acontece Um milagre Tudo se torna Diferente Mesmo que nada Tenha mudado Não existe Discurso Nem argumento Capaz De fazer O que a esperança Faz Porque é ela Que desperta Vocações É ela Que move Os jovens E também Dentro de uma família De uma casa Se houver esperança Quem foi embora Volta Se houver esperança Quem está Dentro de casa Permanece Reze Reze comigo E peça Ao Senhor Agora Meu Deus Dá-me a graça De ser Um causador De esperança É o melhor Que se possa existir Dá-me Senhor Esta graça De fazer Como se fazia Antigamente Na igreja Quando os fiéis Saíam da igreja E passavam A água benta De mão em mão Senhor Dá-me a graça De passar A esperança De pai Para filho De filho Para filho Para neto De passarmos A esperança Uns para os outros Senhor Dá-nos a graça De fazer Como na Páscoa Que uma vela Acende outra vela E acendemos A tua luz Nos corações E com essa certeza Que a esperança Depositada em Deus Não nos decepciona Porque Ele é o Deus A esperança É Ele quem nos regenera É Ele quem nos dá A vida nova E hoje Essa vida nova Está disponível Para mim E para você Então em meio As suas tribulações Assim como eu Em meio as minhas Convido você A proclamar isso Venha o que vier Passe o que passar Pois o Senhor Comigo Está A tripulação Eu vou enfrentar Eu vou enfrentar Vou exclamando Seu nome A vitória É certa Proclama esse nome poderoso Jesus Yeshua 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 Nome poderoso Jesus Comigo está Para encerrar Proclama com toda força É nele que precisa estar A nossa esperança Yeshua 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 Nome poderoso Jesus Comigo está Obrigado Obrigado Senhor Obrigado Senhor Porque o Senhor Nos visita Nessa manhã Obrigado Porque o Senhor Alimenta Nosso coração A esperança A certeza De que o Senhor Está conosco De que o Senhor Cuida de cada um De nós De fato O que devemos Esperar Minha gente Uma vida Com Deus Agora Na hora Na hora Da nossa Morte Para toda A eternidade Amém 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 Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Gente Aqui na CNBB Márcio No 22 Diz assim Há bondade No Senhor Sem fim Misericórdia Que não Acaba Há bondade No Senhor A bondade Sem fim No sentido Existe bondade Em Deus E ela é Infinita Gente só essa palavra Já alegra o nosso coração E que nós possamos Como o Márcio disse Levar esperança Porque com certeza Essa palavra Nos encheu de esperança Né família Obrigada Por rezar conosco Por experimentar A graça de Deus Junto com a gente Fazer o Sorrindo Para a Vida Acontecer Tanta gente linda Deixou o seu pedido De oração Com fé e esperança Estamos unidos A você Sexta-feira Dia Penitencial Nós também Colocamos as suas Intenções Nas nossas orações Em nossas penitências Tá bom Abraço para o povo De Deus maravilhoso Que está sempre Na nossa oração Que é o povo De Deus Ajudando no projeto Da Em Almas A Márcia Linz Está aqui Bela Siqueira Deixa eu ver Robertinho Ele diz Bom dia Val E bom dia A todos Do Sorrindo para a Vida Eu sou o Roberto Do Rio de Janeiro Deixou aqui A contribuição dele Adriana Ribeiro O Alessandro O Fábio Maria Meira E tantas pessoas Gostaria de falar O nome de todos vocês Que estão nos ajudando Através do Pix.doação Arroba Cançãonova.com Pix.doação Arroba Cançãonova.com Finalzinho do programa Quem quiser e puder Continue nos ajudando Tá bom Testemunho da graça De Deus Sobre esta misericórdia Infinita De que Deus Não se esquece De nós De uma maneira Diferente Foi assim Que ela partilhou Ela diz Bom dia Val Deus abençoe A todos vocês Segue a transferência Do Pix E o meu testemunho E o meu testemunho Quero dizer a vocês Ela colocou o nome dela Não vou falar Tá Minha amiga Ela é de Minas Gerais Ela disse assim Eu fiz esta doação No valor de 200 reais Pelo Pix Sou sócia Mas há algum tempo Não estava conseguindo Fazer a doação Que eu tenho o costume De fazer também O algo a mais Minha situação financeira Ficou muito difícil E duas coisas agravaram Emprestei meu cartão Para uma amiga Para fazer compras E aí ela não me pagou E como a situação Estava muito difícil Eu tinha acabado De ganhar um relógio E eu vendi Esse relógio Para me ajudar A pagar E a cumprir Com as despesas Da casa Só que a pessoa Para quem eu vendi O relógio E a pessoa que comprou No meu cartão Não me pagava E a situação Foi ficando mais difícil Minha situação familiar E financeira Bem complicada Mas ouvindo Sorrindo para a vida E tantos testemunhos De pessoas que rezavam Que ela mencionou Todos os testemunhos De graças alcançadas Nesse sentido Ela disse assim Eu pedi a Deus Que ele me desse a graça Principalmente De não ficar com raiva Das pessoas Que não estavam Podendo cumprir Com os compromissos Para comigo E vocês não vão acreditar Na mesma semana Em que eu rezei E entreguei A pessoa que há muitos meses Estava me devendo Me pediu desculpas Me explicou a situação E fez o pagamento E o relógio Que eu havia também vendido Para poder sanar As minhas dívidas E vendi E não recebi Uma amiga Que nem sabia Da minha situação Me deu um relógio Muito mais bonito Tudo para dizer Que Deus vê As nossas necessidades O cuidado de Deus Aos poucos Tudo foi se ajeitando A providência Foi acontecendo Por isso Hoje eu tenho Condições De enviar a doação Neste valor Deus é maravilhoso Deus abençoe vocês E ela disse o que? É por isso Que eu ajudo A canção nova Família Vamos atualizar O resultado do nosso projeto O que eu vou fazer Pela canção nova No dia de hoje São muitos os meios Que você pode nos ajudar A gente coloca À sua disposição O Pix Que é o pix.doação Arroba canção nova .com E é claro E ao longo Do final de semana Na segunda-feira Nós teremos aí Um especial Daime Almas também São muitas as formas O que você vai fazer Para ajudar A canção nova No dia de hoje Deus abençoe Viu família Agradecer a Val Mais uma vez Márcio Obrigado Flavinho Meu irmão querido Deus abençoe Sapo Despedindo com muito carinho Dessa família linda A gente segue Com a programação Tira a foto da tela Pix.doação Arroba canção nova .com Tira a foto A nossa E reze Nesse dia de hoje Ouça Deus Ajude essa obra Amém Segunda-feira A gente segue Mais sorrindo pra vida Deus abençoe Família canção nova Valeu Nesse final de semana Amanhã e domingo Aí em São José dos Campos Abraça São José dos Campos A canção nova Que é abraçar você Joséense Todo o povo da nossa região Centro da Juventude Começando amanhã E o domingo o dia todinho Você é o nosso convidado Especial Amém Vamos lá Proclamando isso Je-es-xu-a Je-es-xu-a Nome poderoso Jesus Sócio evangelizador É pelo seu amor e doação Que conseguimos manter Todo o sistema Canção Nova de comunicação E os projetos sociais Graças a sua generosidade Estamos presentes Em todas as regiões Do Brasil Em outros sete países Transbordando a palavra De Deus No coração das pessoas E transformando vidas Sua generosidade Faz a diferença Quer nos ajudar? É simples Doe pelo Pix Utilizando a chave Pix.doação Arroba Canção Nova Ponto com Confira se o beneficiário Está como rádio Canção Nova Para transferências bancárias Acesse Contas.cancionova.com Saiba mais em Clube.cancionova.com Ou ligue 12-3186-2600 Pela fé Somos família Este é o condomínio da fé Localizado ao lado Da Canção Nova Possui portaria 24 horas Praça Playground E capela A Fundação João Paulo II Possui alguns apartamentos No ponto de venda Da corretora responsável Localizado aqui Na Chácara de Santa Cruz Perto do rincão do meu senhor Você tem mais informações E pode adquirir Sua unidade Esta é uma extraordinária Oportunidade Para quem deseja Morar perto dos nossos eventos Celebrações E programas E ainda Colaborar com a Canção Nova Informações 12-99640-1022 12-3341-4142 A Cára de Santa Cruz E ainda Obrigado.